Olá, fera! Essa questão já é de médio para difícil, certo? Por conta de um detalhe, a convenção de sinal que a gente costuma usar aqui em lentes. Então, repare, cada quadradinho tem 1 centímetro, então a gente já pode colocar aqui que a distância entre o objeto e a imagem são 12 quadrados, ou seja, 12 centímetros, perfeito? Ótimo! A altura do objeto está dando 6 quadradinhos, ou seja, 6 centímetros, então a gente já tem que a altura do objeto é 6 centímetros positivo, porque está para cima, ok? E a da imagem, a altura da imagem, está dando 2 quadradinhos, ou seja, mais 2 centímetros, tranquilo? Ótimo! Então a gente já tem isso aí, mais 6 centímetros, mais 2 centímetros. Então, repare, essa imagem que está aqui, ela é direita, porque ela está com a mesma orientação do objeto, então ela é direita, e toda a imagem direita, ela é virtual, então ela é virtual direita e é menor do que o objeto. Se ela é virtual direita e menor, aí eu convido você a lembrar para os desenhos. A gente lembra que a única lente que produz virtual direita e menor é a lente divergente, e que nesse contexto, só lembrar lá da figura, certo? A lente vai acabar ficando aqui com o objeto e a imagem do mesmo lado, e é aqui que nós temos todo o problema. O detalhe está no seguinte, ó, daqui para cá é a distância do objeto até a lente, e daqui para cá é a distância da imagem até a lente, mas lembre que pela convenção de sinais de lentes, toda vez que o objeto e a imagem estiverem do mesmo lado, acaba que a imagem fica com sua posição negativa, o DI dá negativo, lembra disso? Ótimo. Geometricamente falando, nós temos que DO subtraído do DI vai dar 12, tranquilo? DO está aqui, ó, geométrico. DO é maior, DI é menor. DO subtraído do DI vai dar 12. Então vamos anotar isso. DO subtraído do DI, só que o DI por si só já é negativo, ó. O DO subtraído do DI, que por si só já é negativo, vai dar 12 centímetros. Então nós temos aqui que a equação vai acabar ficando DO mais DI, que é 12. É aqui que os alunos erram muito, beleza? Esquecem dessa convenção de sinal. E a partir de agora a gente vai só lembrar de algumas expressões para conseguir calcular isso aí, ó. Vamos lá? HI sobre HO, a gente lembra que tem uma expressão. É menos da própria fórmula DI sobre DO. A altura da imagem está dando 2 centímetros, a altura do objeto 6 centímetros, o menos é da própria expressão DI sobre DO, que nós não conhecemos. Aqui vai ficar 1 terço, ó. O menos ainda continua na equação, meio pelos extremos, nós temos que o DO vezes 1 é 3 vezes menos DI, menos 3 DI. Agora a gente vai jogar ali, ó, na outra equação, e vamos obter o seguinte, ó. DO é menos 3 DI. Somado com DI vai dar 12. Menos 2 DI é 12. Portanto, DI é menos 6 centímetros, ó. Já encontramos o DI, que é menos 6, como a gente tinha previsto. Ele vai sair negativo. E o DO é só pegar o DI, que é menos 6, e multiplicar por menos 3, que vai dar mais 18, ó. Menos 6 vezes menos 3 dá mais 18. Então, nós já temos o DI e o DO. A pergunta dele é o valor absoluto da distância focal. Aí a gente escolhe a expressão que nós vamos usar. Nós podemos usar 1 sobre F é 1 sobre DI mais 1 sobre DO, ou podemos usar DI vezes DO, já estou usando ela, ó. DI vezes DO, está aqui, é igual a F DI, que é menos 6, mais DO, que é 18. Tanto faz. Qualquer expressão que você usar vai dar certo. Essa aqui é DI e DO, é F DI mais DO. Então, nós temos aqui, ó. Não vou nem fazer essa conta agora. Menos 6 vezes 18 é igual a 12, que multiplica F. Então, vai simplificar o 6 de K com o 12, que vai dar 2. E o 2 com o 18. Portanto, a distância focal vale menos 9 centímetros. O menos só indica que ela é divergente. Portanto, o valor absoluto, que é o que ele perguntou, ele só quer o módulo da 9 centímetros e é divergente. Então, já é uma questão mais bem elaborada, principalmente por conta da convenção de sinais que ele utilizou. Um forte abraço e até a próxima! E até a próxima!